E a gente volta a falar de vacinação pediátrica contra a Covid-19. A Prefeitura de Tupã adotou um protocolo para evitar o desperdício de doses do imunizante. Quem está de olho no assunto vai trazer tudo para a gente, a Fernanda Marion. Fernanda, os pais precisam agendar, fazer um pedido de dose antecipadamente, é isso? Bom dia para você. Os adultos voltaram então para o drive-thru da FEPASA. Isso aí, antes de me despedir de você, Fernanda, queria que você trouxesse detalhes para a gente desse lote que chegou de Coronavac em Marília. A Prefeitura deve divulgar como vai ser a imunização agora, é isso? Exatamente, Thaís. Agora a gente muda de assunto porque algumas escolas estão voltando às aulas nessa semana, outras devem retornar na semana que vem. Mas para quem ainda tem um tempinho para curtir as férias, o Horto Municipal de Jaú está com uma programação especial de atividades. Quem foi para lá para trazer todas as informações para a gente é a Gabriela Prado. Gabriela, conta qual é a programação, quem pode participar, como que funciona essa visitação por aí. Bom dia para você. Thaís, tem nove atrações de lazer e também de educação ambiental. Bom dia a você. E a gente abre essa semana falando de vacinação contra a Covid-19, porque Bauru começa hoje a vacinar crianças sem comorbidades ou deficiência. A primeira faixa etária desse grupo a receber o imunizante é entre 9 e 11 anos de idade. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Anderson Camargo, ele está numa unidade de saúde aqui em Bauru, ao vivo. Anderson, você disse aí no início que precisa fazer agendamento para vacinar as crianças. Então não adianta os pais pegarem a criança e correrem até o poço que não vai dar certo, né? Bom dia para você.